Música É o Ligue Band que tá na área aqui no Jogo Aberto Regional Muitos prêmios pra você, 9, 7, 11, 13, 13 E essa semana, pra compensar os torcedores do São José Que foram ao estádio, ficaram de fora 9, 7, 11, 13, 13 Opção 5, depois opção 4 Quem mais fizer pontos, leva essa camisa na sexta-feira Portanto, quanto mais você ligar, mais chances você tem de ganhar É o Ligue Band com muito mais prêmios pra você Mas liguem, a gente tá esperando sua ligação Já o Campeonato Paulista da Série A2 está pura emoção nessa fase final, todo mundo sabe Agora você vai conferir as tabelas, aliás, a tabela Como está a situação dos times da região Faltando dois jogos para o fim da segunda fase O Noroeste mantém a liderança do Grupo 2 com 9 pontos Em seguida, vem o Guará com 2 a menos Na terceira colocação, está o São José Com 4 pontos ganhos E para fechar o grupo, tem o União São João Com apenas 3 E aí, Carmo, os dois times da região ainda tem chance de subir? Bastante, o Guará principalmente O Guará pode subir nesse fim de semana Pra que isso aconteça, é o seguinte Como o São José joga antes, joga sábado à noite O Buba vai estar lá Aliás, a torcida Mancha Azul adorou o Buba O Buba entrou com a Andressa Agora a torcida não passe mais a mão no Buba Pelo amor de Deus Rapaz, está em respeito Que sacanagem Ô Betinho, segura o pessoal Rapaz, que coisa você passar a mão no Buba Então é o seguinte Não sei se ele volta semana que vem Então é o seguinte Se o São José não ganhar do Guará sábado Se empatar ou perder Aí o Guará ganha no domingo um abraço O Guará e o Noroeste já sobem com uma rodada de antecipação Se o São José ganhar do Noroeste Aí no domingo o Guará precisa ganhar do União Pra ficar numa situação tranquila E ir pro último jogo jogando pelo empate lá na cidade de Bauru Ou se o São José não ganhar do União Eu quero mais saber não Seguinte galera A Band mostra hoje ao vivo a Liga dos Campeões Às 15h45 da tarde 3h45 É o Bayern de Munique Ou é Bayern de Munique Bayern de Munique e Lyon Realizam a primeira partida das semifinais E também pela Copa do Brasil Palmeiras e Atlético Palmeiras e Atlético Paranaense Entrou em campo às 9h30 da noite As equipes disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Você não pode perder Rapidinho, beijo pra galera Olha quanta gente Todo mundo lá no estádio O João Augusto mandou um e-mail pra gente O André Os Joaquins deram a inição do Jardim Solta A gente vai mandando mais beijo pra todo mundo Viu galera Tá mandando a gente parar de mandar beijo